indo direto pra central de polícia porque aconteceu uma prisão agora há pouco um homem suspeito de praticar assaltos no bairro dos Novaes aqui na capital e quem tá lá acompanhando tudo é a repórter Pauliana Sorrentino então Pauliana, fala pra gente, bom dia Oi Karine, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o programa Tambal da Gente a semana já começa com as ocorrências policiais aí a todo vapor mas a polícia militar está atenta e realizando as prisões uma delas aconteceu no finalzinho da manhã de hoje, faz pouco mais de 40 minutos no bairro dos Novaes e quem vai passar as informações pra gente com detalhes é o capitão Cauê capitão, foi preso o Rodrigo Brás Filho, ele que tem 37 anos qual era a situação em que ele tava quando vocês o abordaram? Bom, ele estava exatamente em casa, nesse momento, boa tarde, todos estão nos vendo estava em casa, tranquilamente, inclusive tem um esconderijo na casa dele que ele utilizava pra justamente quando houvesse uma investida policial ele ficar ali sem que ninguém realmente descobrisse que ele cortou uma cerâmica no quarto e fez um buraco imenso e colocou embaixo da cama, né? Então ficava... Era como um cafofo? Exatamente, só cabia ele direitinho lá, escondido mas aí então quando a gente chegou ele também estava escondido nesse local a gente já tinha conhecimento que ele tinha praticado um roubo agora no final de semana que foi no bairro do Cristo estava armado, justamente com esse revólver aqui que está apreendido aqui ao lado ele fez até então uma vítima de um aparelho celular, um Samsung mas também teve um iPhone que ele quebrou com paralepípedo logo após o roubo devido a questão de localização e jogou no cemitério aqui no Cristo a gente voltou lá, mas não encontrou, melhor dizendo aqui, cruz das armas, cemitério As abordagens dele, as vítimas, eram no meio da rua ou ele invadiu a residência? Não, as abordagens elas eram feitas numa motocicleta que não foi encontrada segundo ele, essa motocicleta foi subtraída e era feita em via pública então chegava utilizando a grava e ameaça, utilizando a armada de fogo apontando para as pessoas e subtraia os pertences que elas estavam naquele momento Dentro desse cafofo, onde ele estava sentadinho, que só cabia a ele tinha algum eletrodoméstico, tinha alguma televisão, algo que o fizesse passar o tempo? Não, não, até porque como ele era dentro da casa dele, né? Então, dentro do próprio quarto, então ele já tinha toda a estrutura ali na própria casa então não precisava nada disso Durante a abordagem policial, então ele só entrava no buraco? Isso, era justamente para dificultar que ele fosse localizado Mas hoje não teve jeito A casa caiu, como se diz, né? Tá certo, então, Capitão Cauê, parabéns pelo seu trabalho de toda a equipe aqui E a gente vai tentar conversar com o Rodrigo, né? Oi, Rodrigo Opa E aí? E esse cafofo, só cabia você mesmo? De quem foi a ideia? Minha mãe Você resolveu abrir o buraco do seu quarto e colocar a cerâmica aí em cima, assim, só para dar uma tapeada Aí quando a polícia ia lá, você entrava no buraco Por que que você sempre roubava aparelhos celulares? Era para vender, para comprar droga, para trocar em droga? Para que você usava esses aparelhos? Mas o senhor já foi preso antes? Pelo quê? Tráfico Tráfico de drogas O presídio aqui na capital? Qual o presídio? Silvio Porto, Roger Silvio Porto? Ficou quanto tempo lá? Cinco anos Quantos? Cinco anos Cinco anos? Estava em liberdade há quanto tempo? Dois anos e pouco Tá certo, então, muito obrigada, viu, Rodrigo? Olha, Karine, essa prisão aconteceu no finalzinho da manhã A nossa equipe de reportagem é a única aqui na central de polícia Fazendo a cobertura desse trabalho realizado pela polícia militar Conversando com o Rodrigo Falando com ele esses detalhes em relação a esse cafofo E também mostrando os aparelhos celulares que foram apreendidos durante a ação E também uma arma Que arma é essa, capitão? Um revólver Um revólver, certo? Calil 38 Ok? Estava escondido aqui no telhado da casa dele Estava no telhado? No telhado, exatamente Tá certo, então, Rodrigo Parece que é especialista em se esconder Em esconder as coisas, né, Karine? Só que dessa vez não deu muito certo Uma pessoa que passou cinco anos no presídio Silvio Porto Lá, dividindo cela com outras pessoas Acaba que aqui fora parece que gostava do apertadinho E entrava até no buraco, né? Ah, Karine, olha aqui, olha Tem como mostrar, Almeida? O cafofo Olha o buraco, Karine Era dentro do quarto dele Deixa eu voltar Eu vou dar play novamente, olha Tem uma cerâmica Ele retirou a cerâmica e colocou o buraco Aí ele entrava no buraco, Karine Depois colocava o pedaço da cerâmica em cima E ficava escondidinho lá Obrigada, viu, capitão? Parabéns mais uma vez pelo trabalho Ficava escondidinho lá, Karine Bem apertadinho Aí depois, quando a polícia saía Ele subia pra parte do quarto E ficava lá assistindo televisão tranquilamente Karine, eu volto com você Olha a astúcia do criminoso Um cidadão de bem Pra entrar num cafofo daquele Se sente logo mal Tem claustrofobia Porque tá lá naquele buraco Que não pode nem se mexer E ainda com uma cerâmica em cima Mas o bandido não O bandido faz isso tranquilamente Entra e sai do buraco Com a maior facilidade do mundo Dessa vez a casa caiu Porque a polícia percebeu a astúcia dele Encontrou lá aparelhos, celulares E o revólver Com três munições Ou seja, ele tava disposto mesmo A continuar roubando A continuar assaltando Mesmo já tendo essa passagem pela polícia Não aprendeu O tempo preso O tempo no presídio Não fez ele aprender Tava roubando de novo Assaltando de novo Agora vai voltar pro presídio Isso se a lei Se a lei permitir Porque às vezes vai pra audiência de custódia E é solto Mas a polícia fez a parte dela Agora a gente vai mostrar